E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. E agora a questão 4, que também tinha diferença entre cada uma das provas, né? Então a treliça abaixo será utilizada com uma cobertura de um mezanino. É necessário conhecer as forças atuantes em suas barras para o perfeito dimensionamento da mesma. Dessa forma, determine as forças atuantes nas barras solicitadas nos itens abaixo, indicando se as mesmas são de tração ou de compressão. Então nessa prova aqui, é a prova A, pedi a barra DE e a barra BF. Na outra, pedi a barra CD e a barra AF. Então eu vou resolver até chegar na conclusão do que precisaria ter com relação a essas forças aí da treliça. Então, de cara aqui para DE e para CD, que era o que pedia na outra prova, né? Dava para resolver sem calcular a reação de apoio. Então isso aí já seria uma condição que já ajudaria com relação ao tempo. Se eu fizesse direto o nó D, eu já calcularia aqui tanto CD quanto DE, por quê? Eu já tenho uma força no nó D e eu tenho só duas incógnitas nesse nó. Então eu já poderia vir direto para o nó D, que é o que eu vou fazer agora, sem calcular a reação de apoio. Então direto lá no nó D, eu vou pegar aqui a força de 5 kN que está apontando para baixo. Eu vou colocar aqui a força FDE está apontando nesse sentido. Então a força FDE está apontando nesse sentido. E a força FCD eu vou colocar que ela está chegando no nó. Então, força FCD chegando no nó. Com o ângulo aqui, que eu vou chamar de α, que eu vou calcular ele agora. Como que eu vou tirar esse ângulo α? Observa que eu tenho o triângulo fechado aqui, 4 de cateto, 3 de cateto, então ele é um 3, 4, 5. Então se ele é um 3, 4, 5, vamos desenhar ele aqui do lado. Eu já consigo um α. 3 de oposto, 4 de adjacente, 5 de hipotenusa. Então, seno de α vai ser 3 sobre 5, cosseno de α vai ser 4 sobre 5. Então, um é 0,6, outro é 0,8. Aqui FDE, vou calcular usando as forças verticais. Então, soma de forças verticais igual a zero, FDE vezes seno de α, menos 5, igual a zero. Então, seno de α é 0,6, então vai ficar 0,6 FDE igual a 5. Então, daqui eu já vou tirar aqui, FDE é igual a 5, dividido por 0,6. O valor de FDE já está calculado aqui e vale 8,333 kN. Então, aqui eu já determinei a força FDE. Para a força FCD, eu só preciso fazer a soma de horizontais. Então, soma de horizontais, soma das forças em X igual a zero, vai ficar FCD menos FDE, cosseno de α, igual a zero. Então, daqui eu vou tirar aqui, FCD é igual a FDE, cosseno de α. Então, 8,333 vezes 0,8, que é o cosseno de α. Então, com isso, eu já vou tirar o valor de FCD, que vai valer 6,667 kN. Isso aqui pode mudar um pouquinho com relação à quantidade de casas decimais que você for utilizar. Mas, esse é o valor que você encontraria para as condições impostas no problema. Agora, vamos ter que fazer a análise para poder calcular as outras forças. Força FBF, para uma prova, e para outra prova, a força FAF. Então, tudo envolvendo o nó F. Então, nós já sabemos que nós vamos passar por ele. Vamos fazer o seguinte. Como o apoio aqui é fixo, eu vou colocar aqui uma reação vertical, G, Y. Uma reação horizontal, vou apontar para a esquerda, G, X. E vou colocar nesse apoio móvel aqui, uma horizontal apontando para a direita, que eu vou chamar de A, X. Vou fazer soma de momentos em relação a G. Então, soma de momentos em relação a G igual a zero, que gira no horário ou convenção positiva. AX em relação a G gira no anti-horário. Então, menos AX vezes a distância, que é 3 metros. Aí, depois, 5 vezes 2 gira no horário. 5 vezes 4 gira no horário. 5 vezes 6 também girando no horário em relação a G. Então, vai ficar mais 5 vezes 2, 5 vezes 4 e 5 vezes 6, igual a zero. Então, aqui vou ter menos 3 AX, mais 10, 20 e 30. Tudo isso igual a zero. Então, menos 3 AX, igual a menos 60. Então, AX vai valer 20. Então, achei o valor de AX. Agora, o valor de GX, só fazer soma de horizontais. Soma de forças horizontais igual a zero. menos GX, mais AX, igual a zero. Então, GX também vai valer 20 kN. E, verticais, eu vou encontrar o valor de GY. Soma de forças em Y igual a zero. GY, menos 5, menos 5, menos 5. Então, GY vale 15. Então, daqui a gente já encontra o valor também de GY como reação de apoio. Então, a partir daí, nós vamos trabalhar com o nó G. Por que com o nó G? Observe aqui no nó G, eu tenho uma barra vertical e uma barra horizontal. Então, se eu jogar direto aqui o nó G, eu já vou conseguir trabalhar de que forma? GY aponta para cima. Então, GY aponta para cima. GX aponta para a direita. O que eu vou fazer? Vou colocar que essa força aqui, que seria FG, FG aponta para a direita, contrário de GX, para poder equilibrar. Se GY está apontando para cima, eu vou colocar que a força FAG vai apontar para baixo para poder equilibrar com o GY. Então, com isso, eu já consigo encontrar que FAG vai ser igual a GY e FFG vai ser igual a GX. Então, eu já vou escrever aqui para o nó G, que FAG é igual a GY, que vale 15. E FFG vai ser igual a GX, que vale 20. Então, nós já encontramos duas forças aqui no nó G. Se eu vier para o nó F, não vai adiantar ainda, porque eu não tenho o valor de FAF, não tenho o valor de FBF e não tenho o valor de FAF. Então, eu teria que fazer o quê? Sair deste nó aqui e vir para o nó A. Nó A. O que nós temos ali no nó A? Nós temos FAG, que nós já calculamos aqui. Temos que calcular o FAF, que é uma das questões para poder resolver, e calcular o FAB. Então, como nós já temos o FAG, nós conseguimos calcular o FAF e o FAB. Então, apontei FAF, ou melhor, FAG, apontei saindo deste nó. Então, se ela está saindo deste nó, vai acontecer a mesma coisa aqui embaixo. Então, no nó A, o FAF vai apontar neste sentido. Então, eu vou indicar aqui que ele está apontando, FAF não, FAG está apontando neste sentido, equilibrando com este FAG aqui. Sempre pensa nisso, né? O AX eu coloco do jeito que está ali no desenho, apontando para a direita. Vou colocar ali o FAF chegando até o nó. Então, FAF chegando aqui até o nó, que é o que eu preciso calcular. E eu tenho aqui uma força FAB. Eu vou desenhar aqui, FAB, eu vou colocar apontando para fora, FAB. Observe o seguinte, eu só preciso calcular FAF. Por que eu só preciso calcular FAF? Porque é a única força que eu vou precisar no nó F. E também é a única força que eu vou ter que calcular em relação ao outro item da outra prova. Então, é só fazer soma de verticais aqui. Eu nem preciso calcular FAB porque eu não vou usar o nó B. Eu já vou partir direto de A para F. Então, este ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ele tem um cateto de 3, um outro cateto de 2. Então, ele seria... deixa eu fazer um desenho ele aqui. Ele tem aqui um cateto de 2, um cateto de 3, 2², 4, 3², 9. Vai dar 13, então esse cateto aqui vale raiz de 13. Então, ângulo beta está localizado ali. Então, se eu fizer ali seno de beta, vai ser 3 sobre raiz de 13. Então, seno de beta, 3 sobre raiz de 13. Cosseno de beta, 2 sobre raiz de 13. Vou deixar indicado aqui apenas, porque depois é só jogar o valor direto na calculadora para a gente poder encontrar. Então, com isso, o beta está aqui, eu vou aplicar a soma de forças verticais aqui nesse nó, que é o nó A. Já vou encontrar o que eu preciso. Então, soma de forças verticais igual a zero. Não preciso resolver toda a triliça, é só encontrar estas forças. Então, F a G para a ponta para cima, menos F a F seno de alfa, igual a zero. Nós já encontramos ali o F a G, que vale 15, menos seno de alfa. Ou melhor, seno de alfa não, seno de beta, né? Seno de beta é 3 sobre raiz de 13. 3 sobre raiz de 13 vai dar 0.832. Isso aí eu vou encontrar um valor de F a F igual a 15 dividido por 0.832, 18,029 quilo newtons. Então, aqui nós já encontramos o valor de F a F, que era o que pedia na outra prova. Precisamos calcular agora o valor de F B F. Então, F B F, nós vamos usar o nó F agora. Agora, nós conseguimos utilizar o nó F pelo seguinte. Nós já temos o valor de F F G, que nós encontramos nesse nó, que é o nó G. Nós temos o valor de F A F, que acabamos de descobrir agora. Agora, falta o valor de F B F e o valor de F F. Como é pedido o valor de F B F, né? Então, eu já consigo encontrar, porque eu só vou ter duas incômitas nesse nó. Seria o nó F. Então, no nó F, fazendo o desenho aí das forças que estão atuando nele, observando o que foi resolvido anterior, F F G, que eu desenhei aqui, apontando o sentido saindo do nó G. Então, se ela está saindo do nó G, ela vai sair do nó F também, porque uma vai ter que equilibrar a outra. F F G. Depois, a força F A F, que nós acabamos de calcular, ela chega no nó A. Então, se ela chega no nó A, ela vai ter que chegar também no nó F. Então, aqui, F A F chegando no nó F, com esse ângulo aqui, que seria beta também. O ângulo beta, que é o que nós acabamos de calcular aqui. Depois, nós temos uma força F B F que nós não conhecemos. Vou colocar aqui como sendo para baixo. Aqui não tem problema nenhum, porque nós não calculamos essa força ainda. E eu tenho uma força F E F, que eu também vou colocar aqui apontando para fora. F B F F B F não. F E F apontando para fora. Também, como nós não calculamos, não tem problema nenhum. Observa que aqui é o ângulo teto, o ângulo alfa que nós calculamos no início. Ela vai apontar aqui também como sendo o valor de alfa. Então, fazendo aqui soma das forças em X igual a zero, nós vamos ter que menos F F G. Então, soma das forças em X igual a zero, menos F F G. F F F F está chegando no nó, vou projetar mais, porque ela vai apontar no sentido positivo, F F F cosseno de beta. E F B F também saindo do nó, F E F cosseno de alfa. F F F é F cosseno de alfa. Isso aqui igual a zero. Substituir os valores aí, então vai ficar menos 20. F F F 18,029. 18,029. Cosseno deste beta aqui, ele vai ser 0,5547, vezes 0,5547, mais F E F cosseno de alfa. Então, F E F vezes o cosseno de alfa, que é 0,8. Então, isso aqui igual a zero. Isolando aqui, eu vou encontrar um F E F igual a 12,5 quilo newtons. Então, encontramos uma força F E F. Não é essa força que nós precisamos. Nós precisamos da força F B F. Então, na força F B F, nós vamos fazer o que agora? Vamos fazer a soma de forças verticais. Então, soma de verticais igual a zero. Então, nós vamos ter ali F A F seno de beta positivo, F A F seno de beta positivo, menos o F B F, que está aqui, menos o F E F seno de alfa. F E F seno de alfa. Então, isolando aqui, o F B F, vai ficar F A F 18,029. O seno de beta aí é 0,832, menos F B F, menos o F E F é 12,5. 12,5 vezes o seno de alfa, que é 0,6, igual a zero. Com isso, nós encontramos o valor de F B F, que vale 7,5 quilo newtons. Então, aqui está resolvido a questão com relação a turma A e turma B. Os dois têm ali diferenças com relação às forças, mas a forma de resolução vale a mesma para ambos os casos. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Lembre-se que quando você vai resolver uma treliça, se você não precisa resolver ela inteira, você precisa avaliar o que você vai fazer, se vai precisar calcular a reação de apoio ou não, e saber quais nós que você vai começar a trabalhar. Lembrando que você só consegue resolver nós nas condições de, no máximo, duas forças. Porque você só vai conseguir montar a soma de forças horizontais e soma de forças verticais para cada um dos nós. Então, não esquece de deixar o like aí, fazer a inscrição. Se você não fez a inscrição ainda, ativa as notificações para poder receber informações sobre os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.